Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos investidores outrora anticriptomoedas estão cada vez mais se voltando para o Bitcoin e seus pares como uma proteção contra a inflação das moedas fiduciárias. Um exemplo é o bilionário húngaro Thomas Peterfey, que em uma reportagem da Bloomberg, disse que seria prudente ter de 2% a 3% de suas carteiras em ativos criptográficos para o caso da moeda ir para o inferno. Ele supostamente possui uma fortuna de R$ 25 bilhões. A empresa de Peterfey anunciou que ofereceria negociação de criptomoedas a seus clientes em meados de 2020 após o aumento da demanda pela classe de ativos. Peterfey, que detém uma quantidade não revelada de criptomoedas, disse que é possível que os ativos digitais possam colher retornos extraordinários, mesmo que alguns também possam chegar a zero. Acho que pode chegar a zero e acho que pode chegar a 1 milhão de dólares, acrescentou ele. No início de dezembro, o bilionário previu que o Bitcoin poderia chegar a 100 mil antes que os mercados começassem a recuar. Ray Dalio é outro conhecido bilionário que revelou que seu portfólio continha Bitcoin e Ether no ano passado. Essa revelação veio poucos meses depois de ele questionar as propriedades dos criptoativos como uma reserva de valor. Ele agora mudou essa postura e vê os investimentos em criptomoedas como dinheiro alternativo em um mundo onde o dinheiro é lixo, com a inflação corroendo o poder de compra. No final de dezembro, Dalio comentou que ficou impressionado em como as criptomoedas sobreviveram antes de declarar que o dinheiro que a maioria dos investidores pensa em ser o dinheiro mais seguro é o pior investimento. O bilionário gestor de fundos da Ed Paul Tudor Jones também comprou o Bitcoin no ano passado, rotulando o movimento como uma proteção contra a inflação. Os pacotes de estímulos induzidos pela pandemia causaram turbulência econômica em todo o mundo, cujas consequências podem perdurar por décadas. Nos Estados Unidos, a inflação atingiu uma alta de 6,8% em quatro décadas. Isso resultou em um aumento no índice de preços ao consumidor, uma vez que os custos dos produtos diários continuam a aumentar. Os bilionários estão vendo sinais de perigo na manipulação das moedas fiduciárias e dos bancos centrais e estão cada vez mais se voltando para criptoativos. O ano de 2022 poderá ver mais investidores ricos se juntarem a esse grupo se a tendência continuar. É, meus amigos, as criptomoedas representam o completo distanciamento do Estado e o contrário do que a moeda estatal significa. Não precisa ser muito esperto para perceber o quanto as moedas fiduciárias representam perigo, seja para a nossa economia quando fabricada de maneira indiscriminada e por motivos sem sentido, ao completo abuso do Estado que as manipulam sem nenhuma possibilidade de auditoria. Em uma hora ou outra, esse sistema se tornará insustentável, para não dizer que já se tornou.